O projeto tem o objetivo de incentivar a participação dos jovens na vida política e promover a formação de cidadãos críticos. Para isso, o deputado estadual Evaldo Gomes sugeriu a inclusão da disciplina Política, Ética e Cidadania no currículo escolar das instituições de ensino no Piauí. O objetivo dessa disciplina é poder estar esclarecendo a juventude, estar motivando a juventude a participar da vida política do nosso Estado. Nós sabemos perfeitamente que a grande maioria da juventude é alenada, ele não vê a política como algo que vai buscar a solução para esse problema do Estado. Vê a política, infelizmente, como enganação, como corrupção, enfim. Então, essa disciplina, além de, evidentemente, estar esclarecendo alguns pontos, principalmente no contexto econômico e social, ela também serve como um sentido de poder estar esclarecendo como funcionam os partidos políticos. E, ao mesmo tempo, mostrar para o jovem que ele precisa votar consciente. Eu acho que o maior objetivo da política, no que diz respeito a essa disciplina, é fazer com que o jovem possa ter um voto consciente. Eu acredito perfeitamente que, com essa disciplina sendo administrada nas escolas do Estado, nós teremos aí, com certeza, uma consciência muito mais humana e crítica. O conteúdo programático deverá abranger aspectos políticos e sociais e sugere que aulas práticas sejam realizadas com visitas à Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e outras instituições. O projeto também poderá sofrer modificações do conteúdo pela Secretaria Estadual de Educação. O sistema de avaliação e aprovação da disciplina obedecerá os mesmos critérios das demais matérias contidas na grade escolar, de acordo com a metodologia praticada em cada escola. A lei entra em vigor no ano escolar subsequente à data de sua publicação.